Olá, professores e comunidade acadêmica. Conheçam Rotas de Inovação Universitária, um projeto feito especialmente para você e que vai ajudá-lo a desenvolver e aprimorar suas aulas. São diversas possibilidades e potencialidades que somente se concretizarão por meio do exercício da docência na criação e inovação de suas aulas. São ações como planejamento de disciplinas, recursos didáticos, avaliações em aulas online, acervos de materiais, tutoriais e muito mais. Nossa página já está disponível. Acesse o endereço que está na tela e escolha as melhores estratégias para o processo de ensino e aprendizagem. E aí Obrigado.